E tamo de volta com mais Final Fantasy Pixel Remaster, galera. Esse qual que é o quarto jogo da franquia. A gente já tá no episódio 6, eu acho, né? Simbora. É o seguinte, eu... Grindei um ou dois níveis. Não fiz muita coisa, não. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, galera. Vamos pegar esse avião e vamos checar os lugares que a gente pode ir agora com ele, né? Ah, tem uma ilhazinha aqui embaixo que eu descobri uma cidade, mas eu não entrei. Eu vou entrar agora. Vamos ver. Agarth? Vamos lá, vamos vir aqui nessa casa aqui. Não podemos viver sem a benção do sol, embora nossos ancestrais... Ahn... Olha! A vida do meu marido é estudar. Ele até se esquece de comer quando está no observatório. Rapaz! Bem-vindos ao observatório de Corio. Nós temos possivelmente o melhor telescópio do mundo. Recentemente detectamos uma atividade anormal na lua. Rapaz! Na lua? Na lua? Na lua? Olha! Duas luas? O mundo de Final Fantasy tem duas luas? O mundo de Final Fantasy 5? 4, quer dizer. Meu nome é Corio. Eu estudo as duas luas e uma delas tem exibido um comportamento estranho. Uma não tem nenhum sinal de atividade, mas a outra tem traços de vida e está ficando avermelhada. Uma cor parecida com a de sangue. Isso não parece nem um pouco auspicioso. Caramba! É verdade, né? Uma lua é vermelha. Está ficando avermelhadaça ali. Cara! Que foda, velho! Ainda bem que eu vim nessa cidadezinha aqui. Vamos dar uma olhada nas casas. O que essa velha tinha falado? Embora nossa... Ah, tá. Beleza. Os ancestrais dela discordam que eles ganhavam bênção do sol. Essa é a Gart. As pessoas aqui compartilham a mesma linhagem. Nossos ancestrais eram anões. Ah! Atrás dessa porta tem um poço sagrado que existe há gerações. Ninguém sabe a profundidade dele. Rapaz! Parece bem fundo. Ah, não dá pra descer, não. Ok. Não dá pra descer no poço, não. Como diz a sabedoria popular, tudo tem dois lados. Até este mundo. Dois lados? Eu sou forte. O vovô... Do vovô, do vovô também era muito forte. Caramba! Sai daí, menina. Sai, guria. Sai, menina de cabelo roxo. Sai, girl, fedida. Oi? Ah! Olá, gostaria de mudar seu nome. Olha o carinha do nome, mano. A casa tá aberta. Filho da mãe. Vamos vir aqui ver se tem uma arma boa. Bastão, cajado, lança, bumerangue, arco. Olha... Olha... Pra gente não tem, mas pra outros personagens tem. Cara, eu ainda não superei a perda das crianças, do Porom e da Palum, mano. Escudo de ferro? Elmo de ferro? Ah... É... É meio que... É tudo arma ruim, né? Ah, vamos lá. Vamos equipar no Cid essas coisas, porque ele não tem nada. Ah, não dá pra equipar. Beleza, Cid. O Cid só usa a arma numa mão só. Cara... Eu vou embora dessa cidade aqui. Por enquanto não tem nada aqui pra gente fazer na história, né? Então tchau. Vamos lá pra cima. O jogo mandou a gente ir pra Troia. Que é uma cidade lá em cima. Aqui pra baixo até tem umas paradas, ó. Uma torre. Maluco. A gente vai vir aqui mais tarde com o barco do príncipe. Vamos lá. Troia pra cá pra cima. Eu tenho certeza. É o único lugar que tá faltando olhar. Ah. Será que é aqui? Será? Vilarejo de Troia. É, aqui a cidade. Bem-vindos a Troia. Cidade das árvores e das águas. Vamos ver o que tem pra vender aqui, minha senhora. Chapéu de couro. Chapéu de pluma. Roupa de pano. Nananã. O anel de rubi. O Cid... O Cid não tem anel de rubi. Vamos botar nele. Pronto. Vambora. Espada. Martelo de madeira. Arco grande. Um monte de itens que eu não vou usar por enquanto. Vamos vir aqui pro lado primeiro. Nada pra pegar. Olha só. Bem-vindo. Como posso ajudar? Carteirinha de sócio. 10 mil uma carteirinha de sócio, cara. Comprei. Agora eu sou um sócio do Bar do Rei. O ar aqui é fresco. A comida é deliciosa. Eu amo esse lugar. Posso ver sua carteirinha de sócio, por favor? Pode. Caraca! What? Aquilo ali é o quê? Olha lá. O cara apaixonado pela mulher. Ô, gracinha. Vem bater um papo comigo. Que isso, velho? Que lugar é esse? Deixa eu ver. A carteirinha de sócio me leva pra onde? What the fuck? Bem-vindo ao espetáculo. Vai começar em algum momento. Quero assistir sim. Que espetáculo é esse? É samba, mano. É samba, mano. Caramba, mano. Me puxou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai lá. Bom demais, cara. Muito bom, cara. Você não tem nada melhor pra fazer além de ficar aqui. Cara, bom demais isso aqui. Ah, sai daqui, seu pervertido. Aqui é o camarim. Muito massa. Olha, acho que valeu a pena pagar 10 mil. Acho que valeu a pena pagar 10 mil pra ver o espetáculo, hein? Valeu a pena. Não foi ruim, não. Eu vou cuidar bem de você. Tá olhando o que? Não foi a minha cara maluca. A velha é uma... É uma... Aquelas profissionais do sexo, né? Vamos sair daqui. Cara, gostei, mano. Eu gostei desse negócio. Foi engraçado. Ahn... E essa casa aqui? Mas tem uma mulher deitada ali. Graças à abundância de água aqui, podemos cultivar verduras frescas e até criar chocobos. Rancho do chocobo preto? Ah... Ah lá. Abri a passagem. Caraca! Nova raça de chocobo descoberto. Os incríveis chocobos pretos. Prometem revolucionar o transporte. Chocobos são fofos demais, mas são fedidos. Queria voar em chocobo preto, mas acho que eles não gostam de mim. Eles se assustam quando chegam perto. Dá pra voar em chocobo preto. Sai daqui, moleque. Porra, deixa eu passar. Quero falar com teu pai. Aê. Por algum motivo esses chocobos pretos não vão. Já os que vivem na aldeia dos chocobos ao norte, sim. Só que às baixas altitudes. Mas ouvi dizer que esses chocobos só pousam em florestas. Rapaz. Chocobo preto. Sai daí, porra. Deixa eu passar. Meu amigo. Fiquei preso. Tem o chocobo preto e tem eu que fiquei preso. Aí, pronto. Vambora. Legal. Descobrimos a existência de uma nova raça de chocobos. Vamos falar com a mulher que tá caída aqui, cara. E tem uma mulher caída aqui. Deitada, desmaiada ali. Tá pegando sol ela? Vai embora. Não vê que estou tomando banho de sol. Tá bom. Tá bom. O maluco levou um relicário pra floresta e ficou preto. Tá bom. A mulher tá tomando banho de sol. Como é que eu desço pra água desse negócio aqui? Vamos vir pra cá. As pessoas tomando banho, mano, quer nadar com a gente? Que? Eu quero ver o que tem lá em cima, querida. O que tem pra cá? Nada. Eu quero ver o que tem pra cá, pra cima. Ah lá, dinheiro. Já ouviu falar da harpa gêmea? Ouvi dizer que ela transmite nossa voz a uma grande distância. Harpa gêmea. Não tenho ideia do que é. Rapaz. Éter. Sai, porra. Já tem um monte de coisa importante aqui. Harpa gêmea. Não, quer trocar meu nome, não. Vamos pro castelo já. Exploramos o suficiente aqui nesse lugar aqui. Eu gosto de explorar, galera. Eu adoro explorar. Nada de ruxar, castelo, porra nenhuma. Vambora. Vamos lá. Castelo de Troia. Bonito. Bem-vindos ao castelo de Troia. Troia nunca entrou em guerra. Não sei se conseguiríamos defender o nosso reino se houvesse um conflito. Ó. As sacerdotisas estão reunidas na Câmara adiante. Quer que eu danse pra você? Até parece. Eu sou uma guarda, não uma dançarina. Ô, louco. Tem guardas mulheres? Mulheres do comando são muito mais civilizadas que homens. Ha, ha, ha. Não sabemos o que fazer. O elfo negro roubou o nosso cristal da terra. Temos governado Troia há anos com benção do cristal da terra. Mas agora... Podemos emprestar o cristal da terra. Vocês conseguirem recuperá-lo. Pulsos de equipamentos metálicos dentro da caverna do Nordeste. Atrapalhar seus movimentos. Se estiverem procurando o elfo negro, tentem a caverna na ilha Nordeste. Se é o cristal, blá, blá, blá. Se você recuperar o cristal, blá, blá, blá. Elfo negro é vulnerável à arma de metal. Ele ergueu um campo magnético ao redor do covil dele. Caramba. Tá bom. E aí? E aí? Chegamos à Troia. Tá. A gente só sabe que... A gente só sabe onde esse tal elfo negro está. A gente... A gente sabe onde esse tal elfo negro está. Mas... Ele está a Nordeste. Vamos vir para cá primeiro. Explorar esse castelo aqui. Oh, que cacete! Várias escadas. Vamos dar uma olhada aqui nessa parte aqui. Oh! Rapaz! Catamos tudo que tem aqui dentro. Vamos lá. É uma mulher presa. Esse lugar já foi um calabouço. Mas agora é onde fica o tesouro de Troia. As sacerdotistas não te deram permissão para entrar? Olha. Deram. Não, minta para mim. Não. Eu admiro sua honestidade. Caramba, ela não... Beleza, beleza, beleza. Pinti para a menina. Pinti para a garota. I lie to her. Caramba, vamos vir aqui. Por favor, fale baixo. Tem um homem doente em repouso. Edward! Edward! É o Ed! Edward! Céssio, você está vivo. Que alívio. Quero me juntar a vocês de novo. Nessas condições, você seria só um fardo. Sei lá, não sou digno nem de lhe pedir perdão. A Ana morreu por minha causa. Nunca poderei me redimir. Edward, a saúde deve ser sua prioridade agora. Você precisa descansar. Yang, você também sobreviveu. E a Hidia? Sumiu. Entendo. Que notícia terrível. Eu nunca estou presente quando os outros precisam de mim. Eu ouvi dizer que você cuidou muito bem do Céssio e da Rosa. Eu te agradeço por isso. Por que você não vem a bordo da Enterprise com a gente? Juntos vamos superar qualquer coisa. Você deve ser o Cid, o engenheiro de aeronaves. Espere. Isso quer dizer que temos uma aeronave? Ah, mas Céssio, por que a Rosa não está com você? Golbis a raptou. Mas ele propôs uma troca. Ele vai libertar a Rosa se entregarmos o cristal de Troia. Mas o cristal está nas mãos do elfo negro. O elfo negro? Céssio, você precisa levar isso. O quê? É a única forma com que posso ajudar agora. Arpa gêmea? Céssio, por favor, salve a Rosa. Estamos dia e noite cuidando do príncipe. Eu sou enfermeira, ela é médica. Ele precisa de repouso, é frágil, blá, blá, blá. Caramba. Obrigado pela arpa que você me deu. Caramba, Edward. Melhoras aí, campeão. Agora, como que a gente vai pra esse tal lugar? Noroeste. Oeste é pra lá. Norte é pra cá. Vambora. Ahn. Dá pra pousar aqui? Aqui? Parece aqui, não parece? Ah, vou precisar de um chocobo preto. Onde é que tem floresta de chocobo por aqui? Eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que... Aqui tem uma floresta, provavelmente. Pera aí, deixa eu ver uma parada. Magia. Visão. Ali em cima tem floresta. Aqui na frente tem uma, ali em cima tem outra. Aqui tem umas paradas. Vamos ver. Vamos ver. Beleza. Beleza. Morreu tudo. É o seguinte. Deixa eu usar aqui de novo. Visão. Pra baixo tem alguma coisa aqui. Uai. Era pra ter alguma coisa... Vamos recuperar um pouco o nosso MP aqui, rapidão. Antes de sair por aí procurando onde está o chocobo. Tem uma habilidade que a gente usa, que é a visão, que dá o mesmo efeito do pão dos gnomos, né? Ou do pão dos anões, que dá visão do mapa pra gente. Vamos lá. De novo. Vamos testar de novo. Pra cima no meio. É aqui. É pra cima no meio. Maluco. O velho vai morrer. Olha isso, cara. Porradaria. Bate, doido. Caramba, cara. Pouco espinho muito forte, cara. Você tá doido, cara? Eu nunca vi um porco espinho tão forte assim. Fiquei que nem um otário esperando o porco espinho morrer em nada. Beleza. Mano, não tem nada aqui. Tá, vamos pra cima que eu acho que a gente tem um chocobo ali pra pegar. Vamos lá. Aqui tem. Não. Eu saí sem querer. Vamos lá. Ah, aqui é um chocobo gordo, não. Olha o chocobo preto. Chocobo branco me dá... Recupera meu ponto. Cadê? Vem aqui. Aê. Olha o chocobo preto, mano. Ele voa. Ele voa e faz barulho de sambista. Aí sim, hein. É muito legal. Tchau. E ele fica esperando. Caverna magnética. Nossa, eu não vou conseguir lutar aqui. O campo magnético é poderoso. O uso de qualquer equipamento de metal vai nos atrapalhar. Minhas garras não parecem ter sido afetadas. Não temam. Nós somos invencíveis com a minha magia. Ah, meu amigo. O grupo foi derrotado. O grupo foi derrotado. Bicho, você tá de palhaçada? Vamos lá. Eu tenho que desequipar tudo. As garras desse aqui ficam. Eu não sei se o bracelete tem que sair, cara. Vamos lá. Remove. Tira. Armadura de gaia. Eu vou remover. Só vou deixar só as armas dos personagens. Vamos lá. E o negócio aqui é spamar magia nos bichos. Campo magnético é poderoso. Blá, blá, blá. Vamos lá. Vou proteger o velho porque ele é mago. Nevasca nos dois inimigos. Morreu os dois. Pronto. Acabou. Tem que ser rápido aqui, mano. Se não for rápido aqui, a gente vai perder. Super poção. Cura todo mundo. Vambora. Acho que morreu. Morreu. Não morreu. Não morreu. Ah, o cara errou na martelada, cara. Boa, matou. Vou me curar. Vou bater. Eu não acerto os ataques, cara. Aí, morreu. Vambora. Desce. 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 Vamos lá. Poção. Ah lá, defendi, mano. A habilidade de proteger é muito boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Errei, cara. Que merda. Como que eu errei esse ataque? Aê, morreu. Não acredito. O bicho morre. Acho que ele vai morrer agora. Vamos lá. O monge vai matar ele. Não é possível. Morreu. O telar ficou sem magia, o velho. Tem que recuperar a magia do velho. Vamos lá. Eter. Eter seco recuperou tudo? Vambora. Chivre de unicórnio. O que isso faz? Ah, deve tirar debuff, né? Se eu não me engano, faz isso. Vamos lá. Eita porra. A caverna é grande. The cave is big, man. Vamos ter que pegar uns tesourinhos aqui. Vamos usar uma nevasca nível... Nível 3 aqui. Soco. Nossa, não dá dano. Pouquíssimo dano. Morre logo, bicho. Morre logo, bicho. Me dá um éter aí, doido. Pronto. 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 Vamos subir. Tá, tem uma portinha pra lá e tem uma escada. Eu acho que é na portinha. Vamos lá. Na escada provavelmente é... Ah, meu Deus do céu. É aquela parada, né? Olha o bicho que apareceu. A gente nem tem dano direito. Morreu tudo. Ah, gelo. Beleza. Vamos pegar isso aqui. Éter. E quase que eu caí. Dois mil de dinheiro. Obrigado. Vamos lá. Acho que tá bom, né? Vamos lá. Vai, doido. Morreu. Beleza, vambora. Cara, eu não sei como a gente tá conseguindo isso aqui. Morre. Aê. Vamos lá. Aqui é quase o final da caverna, mano. Aqui é o final, mas tem portas. Ahn. Cadê a barraca? Vamos lá. Simbora. Pronto. Eu quase morri, velho. Você tá doido. Parece que o velho morreu ali. Se o velho morre, acaba o grupo. Super poção. T de aranha. Ampulheta. É fogo, não é? É fogo, não é? Vamos ver. Eu tenho quase certeza que é fogo aqui. Ela é vampira. Pronto. Pronto. Esse tava óbvio, né? Era fogo. Era fogo. Éter. Vamos lá. Vamos. Não é o elfo ainda. Fudeu. Ainda bem que eu tô defendendo o velho, mano. Meu amigo. Olha o dano. Você tá de palhaçada, mano. Mataram o cara de novo. Não acredito, cara. Mataram o velho agora. Ai, meu Deus do céu. Ah, vamos lá. Mataram eu de novo. Cara, não. Não. Não vou ressar ninguém, não. Meu, não morre. Eles não querem morrer. Já entendi. Vamos lá. Vamos ver se dá pra ressar o Céssio. Mataram o Céssio. Beleza. Boa. Boa. Morreu. Tira de Zeus. Não dá dano. Errou. Ah, isso aqui vai ser divertido. Isso vai ser divertido pra cacete, mano. Pronto. Garra da Fada. Garra da Fada. Eficaz contra gigante. Chance de confundir o inimigo. Vamos lá. Vou dizer uma coisa, cara. Vou dizer uma coisa, cara. Vou dizer uma parada. A gente vai apanhar no último chefe. Vamos apanhar muito. Não acabou ainda? Meu amigo, vamos lá. Eu queria poder fugir dos combates, igual nos outros Final Fantasy. Mas eles removeram a opção. Oh, meu Deus do céu. Vamos bater normal. Lentidão no Yang. Vamos lá. Eu tenho que usar cura normal, porque o cara não vai aguentar. Eu tô sem éter. Fudeu. Volta. Essa é a sala do cristal. Eu vou precisar de éter. Meu Deus do céu. Ah, mano. Já era o grupo, tá? Vamos a Bail aqui. Ah lá, a Garra da Fada. A Garra da Fada confundiu o gigante. Ele se matou. Bom, valeu a pena pegar essa Garra da Fada, hein? Vamos pegar outras coisas aqui. Saída de emergência? Ok. Eu não vou usar isso agora, não. Eu tô sem éter com o velho, cara. Eu preciso de uma caverna. Eu preciso encher a minha vida. Eu preciso encher o meu HP numa barraca. Eu vou bater, mano. Morre, morre, morcego. Filha da puta. Ah lá, a mulher absorveu a vida. Por isso tem que matar os monceguinhos dela. Cara, não dá, não. Olha isso, cara. Aê, matamos a mulher. Boa, ganhei 40 de MP. Olha isso, cara. Ah, tá de palhaçada com esse morcego, né? Vamos matar tudo com fogo logo. Cara, não aguento esses bichos, velho. Beleza, conseguimos. É aqui, mano. Ah, vamos lá. A última barraca. Cara, que desgraça. Pior lugar que eu já tive em Final Fantasy é essa caverna aqui. Eu provavelmente vou ter que lutar. Ah! Ao mesmo grupo, velho. Acho que vai morrer agora, vai. Vou ter que usar o fogo nível alto aqui. Acabou. Cara, eu não aguento isso aqui, mano. Você tá doido, cara. Será que aqui já pode equipar as coisas? Vamos dar um save maroto aqui? Vamos falar com o Elf. Parabéns pelo esforço, mas sua jornada acaba aqui. Vocês nunca terão cristal. Vocês não podem me derrotar com essas armas. É o que veremos. Vamos ver o que ele acha dos meus feitiços. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar tornado. Errou. Ah, que estúpido, velho. E agora? Fogo. O elfo derrotou o grupo inteiro. O elfo derrotou o grupo inteiro. Se eu pudesse usar a minha espada. Ah, o Edward. Céssio está em perigo. Estão todos em perigo. Coitado. Você não está em condições de ir em lugar algum. Aonde você vai? Pegar minha harpa. Você mal consegue se sentar. Deite-se e descanse. Eu não me importo comigo. Só eu posso salvá-los. A harpa gêmea tentou a melodia da harpa de Edward. Hã? Essa melodia? É o Edward. Ah, que som horrendo é esse? Ele não consegue controlar no campo magnético enquanto estou tocando. Agora, impunha sua espada. Certo. Vamos lá. Você. Você. Vai apanhar, doido. Você só vai apanhar agora. Ele nem dá dano na gente. Não. Curei um só, mano. Ai, idiota. Mandinga? Me transformou em ponto. Tá bom. Cadê a Izuna? É muita magia. Não. 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 Matou o Cid. Mataram o Cid. Mataram o Cid. Vivida. Me transformaram em porco de novo, cara. Você tá de palhaçada comigo. Pronto. Fogo. Eu não consigo bater, cara. Vão matar o Cid de novo. Caralho. Doido. Doido. Acho que... Acho que... Tá vivo. Pronto. Porco de novo. Ah, caralho. Ahn. Não tenho nada pra tirar. Não. Vou morrer, cara. Eu não tenho como usar Izuna. Cosmose. Suga PM. O monge... Parece que não tá dando dano nenhum. Eu suguei um de... Caralho. Ah. Voltei ao normal. Ahn. 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 O monge dá muito pouco dano, cara. Não consigo curar todo mundo, não. Vou ter que bater. Só o Cecil dá dano, cara. O resto não dá dano. Tornado no velho. Velho é inútil mesmo, putz. Mas eu vou curar o velho. Vamos lá. Digam suas últimas palavras. Caraca. Dragão negro. Eu tô sem mana. Vou topar todo mundo, né? Meu, não dá dano. Ah, roubou um de mana só. Ah, cara. Olha o dano do bicho. Super poção. Na um de dano. Minha poção é a única coisa que dá dano. Minha espada é a única coisa que dá dano aqui. Nossa senhora, cara. Eu vou manter o Cecil vivo. Não morre. Não adianta. Ampulheta funciona? Dei slow no chefe. Morreu. Caramba. Inacreditável isso, cara. O chefe mais forte. Não pode ser o cristal. Minha vida eterna. Obrigado, Edward. Valeu, Edward. Cristal da terra é nosso. Aê, cara. Maluco. Chega. Chega desse lugar. Chega. Chega desse lugar. Cadê a saída de emergência? Cadê o item? Cadê o item? Permite escapar da área instantaneamente. É aqui fora, não é? Cadê, doido? Aê, vambora. Eu tô cego, porra. A surra que eu tomei me deixou cego. Chocobo. Ah, mano. Chocobo do samba, me salva. Vamos lá. O Chocobo trouxe a gente de volta. Me cura. Chocobo. White Chocobo. Beleza. O velho já ficou sem mana. Chocobo, me cura de novo. Beleza. Tamo safe. Vamos lá, Chocobinho. Caramba, galera. Que episódio foda, hein? Foda pra zerar, que eu digo, né? Pra passar. Bom... Eu vou encerrar por aqui. Na cidade de Troia aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai entregar o cristal. Fui. Foda pra zerar, que eu vou encerrar por aqui. Foda pra zerar, que eu vou encerrar por aqui. Foda pra zerar, que eu vou encerrar por aqui.